Na manhã desta quinta-feira, entre os municípios de Nova Palma e Faxinaldo Soturno, está acontecendo um protesto em busca de melhorias, onde o asfalto da RS 149 veio aceder com as várias enchentes em vários anos já ocorridos. Estamos aqui com o prefeito de Nova Palma, Adroaldo Sante, ele que vai nos falar mais sobre o protesto que está acontecendo aqui na divisa entre os municípios de Faxinaldo Soturno, e o município de Nova Palma. O nosso bom dia é o portal Mundo R1. Muito bom dia, nós estamos aqui diante de um trecho de deslizamento de base, o que leva a um desnível da nossa pista de até mais ou menos 50 centímetros. Isso está correndo risco de integridade física, de correr acidentes nesse trecho, com todo esse desnível. Para quem não conhece e chegar corrido aqui, poderá capotar o carro indo até próximo ao rio. Isso já há muito tempo que temos esse desnível, essa danificação na pista, e hoje nós estamos fazendo esse movimento não para achar culpados, mas sim para nós tentar mobilizar quem é responsável realmente pela recuperação desse trecho. Precisamos sim recuperar. Hoje somos felizes porque temos acesso aos asfálticos, mas se nós deixarmos desse jeito aqui nós vamos estar em pouco tempo, sem condição de trafegabilidade, cortando a ligação entre os dois municípios. Então estamos aqui fazendo um movimento pacífico, esperamos que as autoridades se sensibilizem com esse grave problema que temos aqui e façam as correções necessárias o mais breve possível. Estamos aqui com o prefeito de Faxinalto Soturno, Volnei Savenhago, e ele vai nos falar da importância deste protesto que está acontecendo hoje aqui na divisa dos dois municípios, município de Faxinalto Soturno e também de Nova Palma. Bom dia ao portal Mundo R1. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui prestigiando e também colocando a nossa indignação por esse fato que está acontecendo aqui. É um problema que vem se arrastando há muitos anos. Muitas ações paliativas foram feitas, mas que são ações que não deram resultados. Eu acho que o Benéfico é esse movimento que vem fazer com que a gente possa chamar a atenção das autoridades, principalmente do Dário, que é responsável pela rodovia, para tomar providências no sentido de a gente evitar, dentro de breve, talvez acidentes que possam causar aqui. Estamos observando que o desnível está cada vez mais grande, com mais perigo, principalmente para caminhões que trafegam nessa localidade. E nós sabemos que aqui há empresas, principalmente no município de Nova Palma e de Faxinalto Soturno, que se utilizam dessa rodovia e nós precisamos que alguma providência seja tomada. E as ações normais não estão dando fruto, não estão dando resultado. Estamos aqui junto com a comunidade nova palmense de Nova Palma, também apoiando esse manifesto. Claro que se causa um pouco de transtorno para toda a comunidade regional que trafega por aqui, mas é um motivo muito nobre, que é o sentido de recuperação dessa rodovia. Denis Buick, para o portal Mundo R1.